Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever e fazer parte aqui da nossa família. Deixa o teu gostei nesse vídeo que me ajuda demais aqui na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não me segue no Instagram e se vocês querem nos acompanhar mais pertinho por lá, eu vou deixar passando aqui embaixo, tá, meus amores? Como vocês sabem, eu tô aqui onde eu lavo roupa. Eu já tava até lavando roupa ali, como vocês podem ver ali atrás. Só se eu ignorar essa bagunça aqui. Então, meus amores, no vídeo de hoje, eu vou responder, né, alguns comentários desnecessários, né, aqui para vocês. E se eu encontrar o comentário, eu vou deixar aqui. E se eu não encontrar, aí você não aparece aqui porque eu não encontrei, tá, gente? E vou falando aqui para vocês algumas coisas. Porque tem gente que só vem aqui no canal da gente comentando coisas desnecessárias. Que não tem necessidade de estar comentando. E esse barulho é ouvindo. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns comentários que eu recebo diariamente. Uns já faz muito tempo de até excluir. E tem uns que até a própria pessoa depois apaga. Entendeu? Excluir. Eu nem excluo. Pessoa que exclui. E tem muitas vezes que as pessoas vêm aqui, deixam... Teve um vídeo, gente, que eu fiz. A pessoa deu 12 deslikes. Eu acho que foi com contas. Ela deu 12 deslikes no vídeo. Em menos de um minuto. Depois ela foi lá e tirou todos os deslikes. Eu não sei o que ela quis com isso. Entendeu? Primeiro comentário foi... Gente, naquele vídeo que eu falo sobre sintomas de gravidez de menino... Em uma parte do vídeo eu falo que meu cabelo ficou muito ressecado, muito quebrado. E aí eu disse que meu rosto também deu muitas espinhas, né? Ficou muito, muito. E aí uma moça veio lá, né? E veio e comentou. Seu cabelo ficou assim porque você não cuidou. E... E o que que eu falo pra essa pessoa? Realmente eu não cuidei, né? É... Passei 9 meses da minha gestação nem lavar o cabelo. Eu não lavei, minha filha. É... Eu não lavava pro meu cabelo. Nem penteei sequer. Você acredita? Por isso meu cabelo tava daquele jeito. Durante a minha gestação. Eu nunca passei nenhum creme de pentear. Acredita, minha filha? Pois é. Por isso meu cabelo tava daquele jeito que eu falei no vídeo. Felizmente, né? Por isso, gente. Então é isso aí. O meu comentário... O comentário que ela respondeu que o meu cabelo tava daquele jeito. Durante a gestação. Não era por causa de... Da gravidez. E sim porque eu não cuidava. Então é... É por causa disso, minha filha. Eu não cuidava realmente. Eu nunca nem penteei o meu cabelo durante os 9 meses. Acredita? Você acredita que eu nunca lavei o meu cabelo? Pois é. Aí deve ser por isso. Depois que eu... Depois do comentário eu comecei a lavar. E aí ficou daquele jeito. Tá aí. Tá bom, filha? Outro comentário foi num vídeo do bolo de arroz. Uma moça comentou lá, né? Aquele bolo de arroz frito. Que é um dos vídeos mais... Um dos mais populosos aqui do canal. Ele tá com mais de 20 mil visualizações. Uma moça comentou assim, gente. Não... Não... Vídeo tá muito longo. Não assisto. Eu fiz o vídeo pra você assistir ele todo. Eu mandei você assistir o vídeo em algum momento do... Do vídeo lá. Então, eu faço vídeos longos porque meus inscritos, meus... Você não é... Acho que você nem inscrito não é. Acho que você só viu a receita lá. Pesquisou a receita e viu ele lá. Nos sugeridos, né? E foi assistir. Meus inscritos pedem vídeos mais longos pra mim. Tá bom? Pra mim, eles pedem vídeos mais longos. Então, eu trago. Agora, se você não gosta de vídeos longos... Eu não pedi pra você assistir em nenhum momento do vídeo. Tá bom? E aqui, meu canal é de vlogs. Tá? E então, eles gostam de vídeos longos. Eles pedem pra mim vídeos longos. Tá, meu amor? Agora, se você não gosta... Problema seu. Eu não tô pedindo pra você assistir. Então, não assista. Tá? E outro vídeo... Aliás, no mesmo vídeo, uma outra moça comentou assim. Fala demais. Que é logo a receita, né? Então, eu falo porque eu gosto. Quando eu faço vídeo de receita, eu sou o tipo da pessoa que bota passo a passo, detalhes por detalhe da receita. Eu não faço tudo... Às vezes, ficam lá nos comentários. Ai, como faz isso? Você colocou tal coisa? Faz isso? Então, eu deixo logo tudo detalhadinho no vídeo. O vídeo fica o quê? Dez minutos? Dez minutos fica. Mas, tá lá. A pessoa não vai ter nenhuma dúvida a respeito da receita que eu fiz, não. Tá? Então, tudo que eu boto lá... Eu custo um pouco o vídeo. Fico um pouco longo. Dois minutos. Onze minutos. Dez minutos. Mas... Com a receita detalhada. Tá? Então, se eu faço vídeos assim... Se você não gosta dos meus vídeos longos... Ou que você acha que eu falo demais... Então... Beleza. No vídeo dos sintomas de gravidez de menino, eu recebi muitos comentários maldosos, né? A respeito. Que eu estava... No início do canal, eu estava bem nervosa. E aí, esse vídeo está com mais de 15 mil visualizações. E aí, tem muitos comentários ruins. Só que uma escrita lá... Não é realmente um comentário maldoso. Desnecessário. Como comentou lá... E aí, eu falei me justificando lá nos comentários, né? Que eu estava no início do canal e estava muito difícil. E aí, um inscrito lá... Comentou assim... Não mude por causa dessas pessoas. Seja sempre você mesma. Eles têm razão. E por isso, eu não... Eu não estou ligando. Aliás, eu estou dando ibope, né? Fazendo esse vídeo aqui. Comentando... Respondendo esses comentários. Né? Para pessoas, assim, que... Nem merecem essa atenção. Nem merecem nem um vídeo desse. Mas eu estou trazendo aqui específicos, né? Porque as pessoas gostam de cuidar da vida da gente. Gostam de dar palpite, né? Então, eu estou aqui, né? Trazendo esses... Haters. Eu chamo haters. Porque é haters. Pessoas. Mas é... Ah, ela está se achando nesse vídeo. Não. Não estou me achando, não. Estou não, querida. Porque... Pessoas que tem um canal que vem aqui comentar... Isso aí é haters. Tá? É só inveja. Para mim, é. E aí, outro vídeo... É um vídeo que eu fiz. A gente... Sinceramente aqui... Não me recordo. Mas todos os comentários, acho que maldosos... É... Eu me recordo. É... Ela falou... A maioria são mulheres. Não sei porquê que vai falar isso da gente. É... Eu comentei lá no canal da menina mulher. É que eu tinha um canal também, né? E aí, ela falou... Mendinga. Só fica pedindo inscritos. É... Eu não estou pedindo... Eu estou pedindo com toda a educação. Eu não estou fazendo spam. E... Se a pessoa quiser... É... Minha querida... Se a pessoa quiser... Se inscrever no meu canal, ela se inscreve. Eu não estou obrigando a ninguém a se inscrever no meu canal. Eu não estou obrigando ninguém a fazer parte aqui da minha família, do meu canal. De me acompanhar. Se acompanha se você quiser. Tá? Eu não obrigo ninguém. Nunca obriguei ninguém. Entendeu? Eu apenas faço um comentário sem fazer spam. É... Mostrando a minha realidade. Como sempre eu mostro. Tá, meu amor? Então, se você não gosta... Problema seu. Comentário que a moça comentou aqui. Ela falou que eu não sabia de nada. Ela... Tadinha. No vídeo eu falo das visualizações. Tadinha. Não sabe de nada. Coitada. Não... É... Ela comentou assim. Coitada. Não sabe de nada. Com esse tanto de visualização, você nunca vai ganhar nada. Olha lá se eu conseguir a monetização. Ô, querida. A monetização eu já consegui. Tá? Por causa desse teu comentário aí. Eu já consegui a minha monetização. E dinheirinho, gente. Já tô juntando meus dolarizinhos. Tá? Tá, meu amor? Então... Sei que minhas visualizações são poucas. São. São poucas. Mas já tô conseguindo juntar meu dinheirinho. Meus dolarizinhos lá no AdSense. Tá? Ainda não saquei. Mas já tô conseguindo, viu? Meu amor. Então... Preocupe não. Que eu não tô... Que eu que estou aqui gravando vídeo. Não tô preocupada. Você vai se preocupar. Tá, meu amor? Então, ó... Beijinho pra você, tá? Outro vídeo que... Também que recebi muitos comentários. Foi num vídeo que eu tava falando sobre o auxílio emergencial. Gente, sobre o auxílio emergencial. Eu fiz os vídeos, né? Depois eu... Eu fugi um pouco do foco, né? Por causa do jazzo. Os cabos dos dentinhos dele. Tava na cena. Fugi um pouco do foco. Porque não era sobre o auxílio emergencial. Os meus vídeos. Eram realmente sobre... É rotina, dono de casa e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei, né? E fiz uns vídeos sobre o auxílio emergencial. Aí a moça lá comentou. Você não sabe o que você tá dizendo. Então, se você não sabe o que eu tô dizendo. Você sabe? Olha, eu sempre buscava as fontes de informações. Sem for fake news. Sempre informações corretas, certas. Pra repassar pra vocês. Sabe, nesses vídeos. Eu nunca falava só coisa por falar não. Entendeu? Então, muita gente me agradeceu. Depois dos comentários lá dos vídeos. Silmara, deu certo. Silmara, obrigada por essa informação. Silmara, eu não sabia disso. Silmara, eu vou receber isso. E muita gente, gente, me agradeceu muito. Foi no meu direct. No Instagram. Eu recebi muitos comentários. Silmara, você me ajudou muito. Muito com esses vídeos. Faz mais vídeos. Faz mais vídeos. Só que eu não pude mais fazer vídeo. Por conta que não era o meu foco aqui do canal. Não era o meu engajamento. Não era o meu conteúdo. E eu parei. Por isso, tá? Então, menos, né, querida? Você não tá com essa bola toda, não. Tá? Meus amores. Isso. Foram uns que eu já excluí há muito tempo. Né? Que a gente recebe tantos comentários que a gente fica tão triste. Tão triste. Que a gente... Na hora que a gente vê, a gente exclui logo. Né, gente? É... Então, isso foi de alguns comentários desnecessários que eu achei aqui nos meus vídeos. É... Tem muitos mais comentários pesadões. Que eu não vou falar aqui pra vocês. Mas foi muitos pesados mesmo. E... Eu excluo. Eu bloqueio. E é isso, gente. Então... É... Esses maldosos demais, né? Isso foi um dos mais... Relativos. Mas... Eu não quis trazer aqui pra vocês, não. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Meus amores. É... Deixa o gostei de vocês aí. Porque às vezes a gente tem que dar um... Um ibopezinho pros haters, né? Que é isso que eles querem. Às vezes eles só querem isso, né? Quando eles tão comentando tanta maldade, assim, nos vídeos. Que não tem... Nem pra que eles tá comentando isso. E eles vêm aqui e comentam. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau, meus amores.